Vamos observar aqui os resultados da LWSA, LocalWeb, 30 de 6 de 2024, 2T24. Começando aqui pela base anual 2T23 para o 2T24, a receita subiu 7,1% de 313.691 para 335.953. Resultado, lucro bruto subiu 10,6%, resultado operacional 33,6% a mais e saiu de um prejuízo aqui, de menos 38.970 para um lucro de 18.322. Margem bruta subiu 1,5 pp, passou de 46,13% para 47,64%, margem operacional 1,52 pp a mais e a margem líquida saiu de menos 12,42% para 5,45%. Então, alguns progressos aqui. Do 1T24 para o 2T24, a receita subiu 4,8% de 320.612 para 335.953. Resultado, lucro bruto subiu 4,9%, lucro operacional 9,1% a mais e o lucro do período de 24.470 para 18.322, redução de 6.148. A margem bruta subiu um pouquinho aqui, 0,06 pp, margem operacional 0,3 pp a mais e a margem líquida recuou 2,18 pontos percentuais de 7,63% para 5,45%. Então, aqui também de positivo aí ganho de receita, porém redução aqui no lucro. Vamos ver alguns detalhes aqui. TRE resumida 2T23. Para o 2T24, a receita subiu 7,1% e os custos aumentaram 4,1%. Com isso, fechou aqui um resultado bruto 10,6% maior de 144.715 para 160 mil. As despesas receitas operacionais, saldo negativo despesas aumentaram 7% e fechou com um lucro resultado operacional 33,6% maior de 19.280 para 25.759. Resultado financeiro líquido, despesas financeiras reduziram aqui 94,3% de menos 74.143 para menos 4.214. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, saldo aqui do negativo, menos 54.863 para 21.545. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou aqui 2T23 com prejuízo de menos 38.970 para 18.322. Ok, números positivos aqui 2T24, mas vamos ver aí então alguns indicadores para ver se as ações estão com um valor interessante em relação aos resultados. Receita, últimos 12 meses 1.332.000 com lucro líquido aqui, últimos 12 meses de 656.000. Margem bem baixinha aqui, 0,05%. Lucro por ação, últimos 12 meses 0,001, bem baixinho aqui. Valor da ação utilizado para os cálculos R$4,77 e o PL aqui está elevadíssimo, hein? 4.340 aqui, um PL muito elevado, ok? PL aí muito elevado. Pode indicar que a ação, destacar aí o valor da ação em relação ao lucro da empresa aqui, ó. O lucro últimos 12 meses, 656.000, bem baixinho aqui. A gente pagando aqui R$4,77 pela ação. Então, o PL ideal aí hoje em dia, pelos padrões aí, cenário econômico atual, aqui no Brasil, um PL interessante aí, seguro, está perto dos 10 aí, ok? De preferência aí, abaixo dos 10 aí, mais próximo dos 5. E está bem longe aqui, hein? Então, está bem elevado esse PL. PSR também está um pouco elevado aí, valor da ação em relação às receitas, 2,14, bem elevado aí, abaixo de 1,5. Entre 1 e 1,5 aí, para o cenário econômico atual aqui no Brasil, estaria ok, mas talvez é um pouquinho elevado, mas ok. De 1 a 1,5, mas aqui 2,14 está bem elevado, hein? PVP, 0,98. A ação está com leve desconto aqui, de 1,5%. Estamos pagando R$4,77 por uma ação que vale R$4,84, de acordo com o valor patrimonial por ação. Retorno sobre o patrimônio líquido, bem pequenininho aqui também, hein? 0,02, um retorno aí interessante, estaria em torno de 15%, acima de 15%. Patrimônio líquido, do 1T24 para 2T24, variação negativa, menos R$8,124. Capital social realizado aqui também, menos R$71,851. Número de ações, não houve alteração. Valor de mercado, R$2.847.000, com dividendos 0%, últimos 12 meses. A alavancagem, observando aqui, uma dívida líquida negativa, ou seja, caixa positivo, menos R$492.669, com resultado operacional, últimos 12 meses, de R$95.119. Então, tudo certo por aqui, já que está com caixa aí positivo, ok? Porém, resultado operacional está bem pequenininho aqui também. Observando aqui pelo patrimônio líquido, posição de caixa aí, menos R$492.669, com um patrimônio líquido bom aqui, R$2.891, porém, tem que usar tudo isso aí para gerar valor, né? Trazer valor aí para o mercado, para os acionistas. Vamos ver o gráfico aqui então, comecinho de 2024 aqui, lá nos R$6,24. Tentou renovar máximas aqui, porém, vem apenas corrigindo aí, né? Então, a LocalWeb aí, LWSA, tem um longo caminho aí pela frente, hein? Desde a estreia aí na bolsa, teve as máximas lá nos R$35, então, tem muito chão pela frente, né? Vamos ver mais alguns números aqui então, para finalizar. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 3,6% de R$302.847 para R$313.691. E o lucro aqui de R$7.233 para um prejuízo de menos R$38.970. Aqui no 3T23, a receita subiu 5,2% para R$330.000 e o lucro aqui de R$3.870. No 4T23, a receita subiu 4,8% para R$345.918 e teve um prejuízo aqui de menos R$46.000. No 1T24, a receita recuou 7,3% para R$320.612 e o lucro aqui de R$24.470. E aqui já observamos 2T24, hein? Com os indicadores aqui, um PL muito elevado aí, um PSR elevado também. E apesar aqui de um leve desconto, né? No valor da ação em relação ao valor patrimonial por ação. Porém, os indicadores aqui, na minha opinião, estão um pouco fraquinhos aí, hein? Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.